Quem não ganha tão, tão pouco Não entendo qual a razão, viver nesta ingratidão Trabalhando a noite e dia, para não ter um testão O Zé Cozinha é só pagar, é só pagar Sem receber, sem receber, sem receber Pois é mal pago para quem vai trabalhar Pois está difícil para se poder viver O Zé Cozinha é só pagar, é só pagar Sem receber, sem receber, sem receber Pois é mal pago para quem vai trabalhar Pois está difícil para se poder viver Trabalhando ganha-se tão pouco Mas quem é que pode investir O Zé Povo gasta o que ganha Na vida ninguém vai subir Não entendo qual o motivo Tantos impostos, porquê E o povo, escravo da vida Pois isso é que ninguém vê O Zé Cozinha é só pagar, é só pagar Sem receber, sem receber, sem receber Pois é mal pago para quem vai trabalhar Pois está difícil para se poder viver O Zé Cozinha é só pagar, é só pagar Sem receber, sem receber, sem receber Pois é mal pago para quem vai trabalhar Pois está difícil para se poder viver O Zé Cozinha é só pagar, é só pagar Sem receber, sem receber, sem receber Pois é mal pago para quem vai trabalhar Pois está difícil para se poder viver O Zé Cozinha é só pagar, é só pagar Sem receber, sem receber, sem receber Pois é mal pago para quem vai trabalhar O Zé Cozinha é só pagar, é só pagar Sem receber, sem receber, sem receber Pois é mal pago para quem vai trabalhar O Zé Cozinha é só pagar, é só pagar Pois é linda que namoras com teu encanto e beleza És a menina mais feia que criou a natureza Não te deixes enganar, olha bem para o que eu te digo Chega tanto de chorar por quem te quer dar castigo Chega tanto de chorar por quem te quer dar castigo Ai é linda, por que choras? Ai é linda, diz-me lá tu quem namora Ai é linda, que ladrão Ai é linda, que roubou teu coração Ai é linda, por que choras? Ai é linda, diz-me lá tu quem namora Ai é linda, que ladrão Ai é linda, que roubou teu coração Diz ao mundo por quem choras, que é uma coisa sem jeito Esse rapaz é quem gosta Não te tem nem todo o peito Sem ser um enganador, também te quer enganar Menina que és um amor para tanto de chorar Menina que és um amor para tanto de chorar Ai é linda, por que choras? Ai é linda, diz-me lá tu quem namora Ai é linda, que ladrão Ai é linda, que roubou teu coração Ai é linda, por que choras? Ai é linda, diz-me lá tu quem namora Ai é linda, que ladrão Ai é linda, que roubou teu coração Ai é linda, por que choras? Ai é linda, diz-me lá tu quem namora Ai é linda, que ladrão Ai é linda, que roubou teu coração Ai é linda, por que choras? Ai é linda, diz-me lá tu quem namora Ai é linda, que ladrão Ai é linda, que roubou teu coração Ai é linda, por que choras? Ai é linda, diz-me lá tu quem namora Ai é linda, que ladrão Ai é linda, que roubou teu coração Ai quem me dera Voltar a ser menino A saber o que sei hoje Ai quem me dera Seria ainda pequenino Mas o tempo bem foge Ai quem me dera Andar agasalhado Ao gol da minha mãe Ai quem me dera O meu berço dourado E a xuxa também Ai quem me dera Ainda ter O meu vibrão Para o leitinho beber Ai quem me dera Ainda ter O meu vibrão Para o leitinho beber Ai quem me dera Ai quem me dera Ainda ter O meu vibrão Para o leitinho beber Ai quem me dera Ainda ter O meu vibrão Para o leitinho beber Ai quem me dera Ai quem me dera Voltar a ser criança Voltar a ser criança Ai como o tempo passa Ai quem me dera Poder voltar a ser criança Para ter a mesma graça Ai quem me dera Ai quem me dera Ainda ter O meu vibrão Para o leitinho beber Ai quem me dera Ainda ter O meu vibrão Para o leitinho beber Ai quem me dera O meu vibrão Para o leitinho beber Ai quem me dera Ainda ter O meu vibrão Para o leitinho beber Ai quem me dera Ainda ter O meu vibrão Para o leitinho beber Ai quem me dera Ainda ter O meu vibrão Para o leitinho beber Ai quem me dera Ainda ter O meu vibrão Para o leitinho beber Ai quem me dera Ainda ter O meu vibrão Para o leitinho beber Quem me der é ser solteiro, vai para andar no vai e vem Para me livrar do empecilho, que não serve para ninguém Ela derra, ela grita, comigo a todo momento Ela foi amada fita, eu passo um grande tormento Vamos ver mulher, qual a solução para viver em paz E sem confusão, estou arrependido, pois em ter casado Já é envelhecido de ter aturado Vamos ver mulher, qual a solução para viver em paz E sem confusão, estou arrependido, pois em ter casado Já é envelhecido de ter aturado Vou fazer as minhas malas, contigo mais quero não Se tu me atraiçoaste, só me deste a razão Fica com Deus minha filha, que eu vou por um mundo além Ai não confio em mulher, quanto mais em ti também Vamos ver mulher, qual a solução para viver em paz E sem confusão, estou arrependido, pois em ter casado Já é envelhecido de ter aturado Vamos ver mulher, qual a solução para viver em paz E sem confusão, estou arrependido, pois em ter casado Já é envelhecido de ter aturado Vamos ver mulher, qual a solução para viver em paz E sem confusão, estou arrependido, pois em ter casado Já é envelhecido de ter aturado Vamos ver mulher, qual a solução para viver em paz E sem confusão, estou arrependido, pois em ter casado Já é envelhecido de ter aturado Vamos ver mulher, qual a solução para viver em paz E sem confusão, estou arrependido, pois em ter casado Já é envelhecido de ter aturado Rata-seada solteira Rata-seada solteira Cuidado e muita atenção Não se deixem ir na asneira Casar não é solução Elas só querem casar Mas vocês não casem não Porque elas querem encosto E donas de nosso coração Rapaziada, vocês também deixam-se estar Porque a mulher gosta de nós para trabalhar Eu gasto um farto, com elas não me iludo Ganho dinheiro e elas gastam-me tudo Rapaziada, vocês também deixam-se estar Porque a mulher gosta de nós para trabalhar Eu gasto um farto, com elas não me iludo Ganho dinheiro e elas gastam-me tudo Quem está bem, deixe-se estar E não pense em casamento Porque ao fim de ser casado Lá vem arrependimento Rapaz que ainda é solteiro Nunca pensas em casar Olha que elas querem dinheiro E tu é que tens de trabalhar Rapaziada, vocês também deixam-se estar Porque a mulher gosta de nós para trabalhar Eu gasto um farto, com elas não me iludo Ganho dinheiro e elas gastam-me tudo Rapaziada, vocês também deixam-se estar Porque a mulher gosta de nós para trabalhar Eu gasto um farto, com elas não me iludo Ganho dinheiro e elas gastam-me tudo Rapaziada, vocês também deixam-se estar Porque a mulher gosta de nós para trabalhar Eu gasto um farto, com elas não me iludo Ganho dinheiro e elas gastam-me tudo Rapaziada, vocês também deixam-se estar Porque a mulher gosta de nós para trabalhar Eu gasto um farto, com elas não me iludo Ganho dinheiro e elas gastam-me tudo Rapaziada, vocês também deixam-se estar Porque a mulher gosta de nós para trabalhar Eu gasto um farto, com elas não me iludo Ganho dinheiro e elas gastam-me tudo Eu gostarei todos os dias ao deitar Eu gostarei todos os dias ao deitar Rezarei para Deus me perdoar, os meus pecados que lhe tenho a confessar. Adeus prometo, adeus eu juro, eu nunca mais irei te lutar. Adeus prometo, adeus eu juro, eu nunca mais irei pecar. Deus é amor, Deus é amigo, quero os seus filhos, sempre consigo, é poderoso a solução. Deus é amor, Deus é amigo, quero os seus filhos, sempre consigo, é poderoso a solução. E Jesus Cristo, a minha paixão. Nossa Senhora, mãe de Cristo apaixonada, E os seus filhos, Maria tanto adorava, a poderosa, deu à luz e ficou virgem. A milagrosa nos dá alegria, a mãe sagrada, dizem Maria. Deus é amor, Deus é amigo, quero os seus filhos, sempre consigo, é poderoso a solução. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amigo, Deus é amigo, quero os seus filhos, sempre consigo, é poderoso a solução. Deus é amor, Deus é amigo, Deus é amigo, quero os seus filhos, sempre consigo, é poderoso a solução. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amigo, quero os seus filhos, sempre consigo, é poderoso a solução. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amigo, Deus é amigo, quero os seus filhos, sempre consigo, é poderoso a solução. Deus é amor, 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 Deus Olha o cavalo, é quinta pata que o mais se encanta Anda com o estilo, não se segura O meu cavalo fica briosa Até porque a minha vizinha Só por ver fica orgulhosa Olha o cavalo, olha o cavalo Olha o cavalo, traigo-se machiado Anda com o estilo, até irritada Desesperada, com a cabeça no ar Foi o cavalo, foi o cavalo Foi o cavalo, traigo-se machiado Anda com o estilo, até irritada Desesperada, com a cabeça no ar O meu cavalo fica doidinho Se vê égua por aqui passar Ai dá conta só por cheirinho Pois vai ter que machiar Não dá fêmea, põe-se o meu macho E a vizinha gosta de ver Até diz que fica confusa Só por ver a égua gemer Põe o cavalo, põe o cavalo Põe o cavalo, traigo-se machiado Anda com o estilo, até irritada Desesperada, com a cabeça no ar Põe o cavalo, põe o cavalo Põe o cavalo, traigo-se machiado Anda com o estilo, até irritada Desesperada, com a cabeça no ar Põe o cavalo, põe o cavalo Põe o cavalo, traigo-se machiado Anda com o estilo, até irritada Desesperada, com a cabeça no ar Põe o cavalo, põe o cavalo Põe o cavalo, traigo-se machiado Anda com o estilo, até irritada Desesperada, com a cabeça no ar